Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trago um tutorial muito legal, rapidinho, pra vocês não perderem tempo com essa maquiagem maravilhosa só com produtos da SP Colors e, gente, juro que eu tô apaixonada por esse tom de verde e azul eu acho que fica muito bonito, real se qualquer olhar e fica um pouquinho colorida, né? Pra gente sair um pouquinho do tradicional marrom certo? Bora lá conferir o passo a passo? Então, vem comigo! Tchau! 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 Bom, gente, então esse foi o tutorial bem legal, bem facinho, lembrando que essa paleta, gente, dá pra gente fazer muita coisa então eu quero fazer outras maquiagens também com vocês, só tons neutros, esses rosados, né? Ela é muito linda e fica a dica pra vocês, tá bom? E aí, aprovado? Eu quero ver se vocês conseguem fazer uma make como essa também, tá bom? Não esqueça de dar o seu like, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Bye! Tchau!